E aí galera, beleza? A gente tá começando mais um Perguntas e Respostas diretamente dos stories do Instagram para o canal do YouTube. Se você não conhece nosso Instagram, eu tô deixando aqui embaixo na descrição, certo? O link do nosso Instagram. Entre nesse link e conheça um pouco do nosso trabalho. A gente dá dicas diariamente para a criação de calopsitas. Manutenção, reprodução, manejo, como cuidar do filhote, as mutações. A gente fala tudo sobre a criação de calopsitas. Quem não é inscrito no nosso canal, assiste esse vídeo até o final. Se você gostar, você se inscreve no nosso canal. Bora lá para mais um vídeo, galera. Bora lá para a primeira pergunta. André, você acha mais viável eu trabalhar uma mutação ou trabalhar várias mutações? Primeiro, para você ter a mutação, você tem que saber trabalhar a mutação. Entender sobre a mutação, ter espaço para trabalhar a mutação e ser organizado. Esses são três fatores para você trabalhar uma mutação. Para você trabalhar várias mutações, você tem que ter muito espaço, ser muito organizado, entender de todas as mutações. Aqui no criadouro, eu tenho quatro galpões, certo? Cada um cabe 33 gaiolas. Como é que eu estou organizando aqui os meus galpões? Galpão 1, eu boto duas mutações. Numa parede eu boto uma mutação, na outra parede eu boto outra mutação. Na gaiola dos filhotes, nesse galpão, cada galpão vai ter uma gaiola dos filhotes. Nessas gaiolas dos filhotes, os filhotes podem se misturar, certo? Primeiro que eu vou ter um controle genético pela anilha, entendeu? Eu vou saber de quem ele é filhote, de o que ele porta, quem é os avós, tudo, tudo, cada anilha vai ter toda uma anotação, entendeu? Por quê? Eu sou organizado para isso. Então você tem que se organizar nesse sentido aí, de saber qual é a origem do filhote. Se você não é organizado, se você não tem anilha, então você pode botar no seu criadouro mutações que podem se misturar, entendeu? Supondo, é, tu trabalhar um prata e trabalhar uma linha cinza. Tu pode trabalhar um prata e um furvo, quer dizer, tu pode trabalhar um furvo e uma linha cinza também, entendeu? Tu pode trabalhar calopsita CA, reversa e CB. Então mesmo que elas se misturem, não vai ter problema. Entendeu? E você trabalhando uma linha C, uma CB, você não vai ter como misturar, né? Porque você vai ver que uma é amarela e a outra é branca. Então você pode trabalhar nesse sentido. Agora, se você anilha as suas aves, faz um controle genético, sabe o que ela porta, tudinho direitinho, ótimo, entendeu? Agora só trabalhe a mutação que você entende. Se você não entende, não adianta trabalhar, você está reproduzindo de todo jeito, né? Então, antes de criar uma calopsita, qualquer coisa, se organizem em questão de ambiente, se organizem em questão de valores nutricionais, se organizem em questão de entender sobre as mutações, com quais mutações ela pode cruzar e vão ter outros mil filhotes, entendeu? Tudo é questão de organização na criação de aves, entendeu? Agora, para a segunda pergunta. André, quais mutações vão sair de um CA cinza e uma CB lutino, certo? Olha, um CA cinza para uma CB lutino, todos os filhotes vão sair cinza, portadores de CB, certo? E os machos, portadores de hino, entendeu? Desse seu casal vai sair isso. Se seu casal não portar outras mutações, entendeu? É muito importante a gente saber o histórico do casal, porque, supondo, teu macho é portador de arlequim e a fêmea é portadora de arlequim também, dois portadores vai apresentar filhotes arlequim. Se tua fêmea é lutino e teu macho porta lutino, vai sair filhotes lutinos. Se teu macho é portador de pérola, vai sair pérola. Se teu macho é portador de canela, vai sair canela. Então, eu posso estar te dizendo aqui o básico e apresentar várias mutações aí, porque a gente não conhece o histórico do seu casal, entendeu? Então, vai depender muito de quem eles são filhotes, de quem os pais deles eram filhotes. Vai ter que saber a herança genética para eu dizer o que vai sair do teu casal aí, tá bom? Bora lá para a terceira pergunta. André, eu tenho um CB pérola aqui, e eu gostaria de saber qual mutação eu devo cruzar com ela. Beleza. Primeiro, para eu formar um casal, eu tenho que saber tudo o complemento. André, eu tenho um CB pérola cinza. André, eu tenho um CB pérola canela. E teria que saber o que ele porta, entendeu? Porque ele pode ser um CB pérola cinza portador de canela, entendeu? Ele podia ser... Enfim, mas bora se basear pelo que você falou. Você tem um CB pérola cinza, certo? Você vai cruzar com a ave cinza, sem ser pérola, para ter um casal sexo ligado. Onde o macho vai passar o fenótipo dele, que é a cor dele, para as fêmeas. Entendeu? Então, quando esse teu macho cruzar, que é pérola, cruzar com a fêmea cinza, certo? Sem ser pérola. Ele vai ter filhotes pérolas fêmeas. E o que não for pérola, vai ser macho. Que cabe a regra do sexo ligado. Então, cinza com cinza, certo? Se ele for um pérola canela, você vai cruzar com a ave canela, sem ser pérola. Para também ter um casal sexo ligado, seguindo a mesma regrinha. O macho passa o fenótipo para as filhas. E o que não for pérola, vai ser macho, tá bom? Isso aí é uma regra do sexo ligado. Agora, bora lá. Tem exceções? Tem exceções. Se o macho for o portador de canela, entendeu? E aí tu cruza, supondo, tem um macho cinza portador de canela. Tu cruza com a fêmea cinza. Ele é cinza. Essa aqui também é cinza. Se nascer canela, vai ser macho? Não nascer o pérola, mas vai ser macho? Não. Vai nascer fêmea, porque o pai é portador de canela. E as mutações que são o sexo ligado, é canela, pérola, cinza e bochecha amarela. São quatro mutações, tá bom? Então, você tem que saber quais mutações, entendeu? Que você está cruzando. E você tem que entender uma regrinha. Se o macho é canela ou porta canela e tu cruza com a fêmea que não é canela ou que não é canela, que é cinza, o que apresentar de canela vai ser fêmea, entendeu? Se o pai é canela ou porta canela e tu cruzou com a fêmea canela, tu vai ter filhotes machos e fêmeas canela, entendeu? Sempre o macho tem que ser de uma cor ou portar dessa cor e a fêmea não pode ser dessa cor. Supondo que ele for canela, a fêmea não pode ser canela. Isso é a regra do sexo ligado. Mas eu, André, não gosto de cruzar canela com cinza. Sempre canela com canela, cinza com cinza. Porque o canela tem o dom de diluir dentro das outras mutações. É a mesma coisa, você pegou um potinho aqui, certo? Aí eu peguei essa vasilha aqui, botei a cor canela dentro, tá bom? E depois joguei um cinza, misturei. Qual a cor que vai sair? Cinza ou vai sair canela? Às vezes a gente olha pra uma ave e a gente não sabe se a ave é cinza ou é canela. Fica aquela dúvida, poxa, ela é canela por causa da diluição e tal, não sei o que. Você tem que olhar pra ave e identificar, não, isso é canela, pô. Olha a cor, é quase marrom, entendeu? Tu tem que olhar pra uma ave e cinza e tu fala, pô, ela é cinza, pô. A ave é quase preta, entendeu? Você tem que saber trabalhar as mutações. Não adianta eu chegar e dizer, ah, André, cruza canela com cinza. Tu vai começar a tirar coisas que não presta. Então, se tua ave é pérola cinza, certo? CB pérola cinza, cruza com a CB cinza. Se tua ave é CB pérola canela, cruza com a ave canela, tá bom? Aí tu vai tirar aves boas e não deixa de ser sexo ligado, porque teu macho tem pérola e tua fêmea não vai ter pérola, tá bom? André, com que idade devo tirar o meu filhote de calopsita pra criar na papinha? Entre os 25 aos 30 dias de vida. Por que esse período? Se for após os 30 dias de vida, o filhote vai sair do ninho. Então, vai ser mais complicado pra você tirar. Se for antes dos 25, o que acontece? A ave não vai ter penas pra se aquecer, certo? Então, é mais complicado. Você pode perder um dia de frio do seu filhote. O filhote sentir muito frio e morrer, entendeu? Então, a gente tira nesse período, entre 25 a 30 dias de vida. Lembrando que quando a gente vê um vídeo no YouTube aí, o que acontece é o seguinte. O pessoal tira o filhote de lá do ninho, vai alimentar e o filhote alimenta perfeitamente, pede comida, tudo, tudo, tudo tranquilo. Mas o processo não é bem assim, né? Você tirar e alimentar. Se você tirar com 25 dias de vida e for alimentar o seu filhote e pular pra trás, ficar balançando o pescoço, ficar empurrando com as patas, entendeu? Por que ele não lhe conhece? O que é que você vai fazer? Quando o filhote tiver 15 dias de vida, você pega um ml de papinha e vai lá dar um pouquinho a ele. À tarde, vai lá dar um pouquinho a ele. Entendeu? Se você só tem, é disponível só pela manhã, só dá pela manhã. Mas dá dos 15 aos 25 dias de vida, pelo menos uma vez por dia pra papinha ele, pra ele se acostumar com você. Aí quando você tirar com 25 dias de vida e você for dar ele com fome, ele vai pedir pra você e vai pegar a ponteira tranquilamente, tá bom? Então o processo é esse. Dos 15 aos 25 dias de vida, você deixa com os pais, certo? Ele alimentando, normal, mas dando auxílio de papinha. Com 25 aos 30 dias você pode tirar, entre 25 aos 30 dias você pode tirar o filhote e deixar numa caixa organizadora pra ficar alimentando, pra ele se tornar uma ave pet. Agora, eu não faço assim, eu faço o seguinte, todo dia eu vou lá, a partir dos 15 dias de vida, pego o filhote, boto numa caixa organizadora, fico fazendo carinho, média de 15 a 30 minutos por dia e devolvo pros pais. Mesmo processo que ele tá ali, eu tô fazendo carinho neles, eles tão se acostumando comigo, entendeu? Quando eles tão malzinhos, começa a dar um pouquinho de ovo cozido na boca deles, tudo certo, ficou um filhote pet muito bom, muito tranquilo, perfeito. Bora lá pra quinta pergunta. André, eu tenho um casal CB, os dois são portadores de arlequim, o macho, albino, fêmea cinza. Beleza, desse casal saiu um filhote cinza, ele é macho ou fêmea? Cara, tu tem um albino, certo? E tua fêmea é uma fêmea cinza. Então, o casal sexo ligado, tudo que sai hino vai ser fêmea, as outras mutações, macho. Tu teve um filhote cinza, certo? Esse filhote é sexo ligado, ele é canela, ele é pérola, ele é lutino ou é bochecha amarela? Não, ele é uma ave cinza, certo? Então, o pai não transmitiu pra ele nada, entendeu? O pai é sexo ligado, é um lutino. Transmitir um lutino pra ele? Não, é cinza, é macho. Entendeu? O macho só transmite o lutino para as fêmeas. Se sua fêmea não for da mesma mutação que ele. Se for lutino e lutino, nasce machos e fêmeas lutino. Se for macho cinza portador de hino com fêmea lutino, nasce machos e fêmeas lutino. Se for macho lutino com fêmea cinza, ele só consegue transmitir o hino para as fêmeas. Então, esse teu macho aqui cinza, entendeu? Esse teu filhote é um macho. Pra lá, pra sexta pergunta. André, eu tenho uma fêmea de calopsita que o oveiro dela está bem inchado, só que ela ainda não botou ovo. Certo. Mas isso aí não é ovo. A calopsita, um dia antes dela botar ovo, ela começa a ficar com o oveiro inchado, no outro dia ela bota o ovo. Tanto é que o processo é um dia sim, um dia não ela bota o ovo, tá bom? Porque o ovo desce pro oveiro, no outro dia ela põe. Se o ovo descer pro oveiro e ela não põe no outro dia, no segundo dia ela vai estar no forrinho da gaiola lá triste, certo? Toda fofinha sem conseguir botar o ovo que a gente chama de ovo preso. Aí com dois dias você vai ter que tirar o ovo porque ela está conseguindo botar pra fora, tá bom? Isso aí é ovo preso. Se só aquela calopsita tá normal e tá com o oveiro inchado, aí pode ser gordura. Você tá dando uma alimentação muito gordurosa pra sua ave, entendeu? Então ela tá engordando e é igual a barriguinha, né? Desce o oveirozinho assim, fica aquele buchinho. É a mesma coisa, eu tô em um ambiente pequeno, entendeu? Não posso me envolver muito. Tô comendo muito cacoxinha, coca-cola, guaraná. Vou ficar gordinho, buchudinho, entendeu? A mesma coisa funciona nas aves. Se a ave se movimenta muito e come uma alimentação balanceada, ela vai se tornar saudável. E lembrando que aves gordas não criam bem, tá bom? O que cria bem são aves magras e saudáveis. Bora lá pra oitava pergunta. André, eu tenho uma calopsita que ela tá nascendo com pena nas asas, só que ela tem mania de ficar arrancando. Isso é normal? Não, isso não é normal. Ela tá passando por alguma necessidade nutricional, estresse ou uma mania que veio dessas duas situações, certo? Ela contar com a necessidade nutricional, arrancava a pena e pegou essa mania. Ou então, quando ela tava com estresse, arrancava a pena e pegou essa mania. Primeiro você vai ver a questão dos valores nutricionais. Se sua ave tá tendo uma boa alimentação. Se ela come estrusada, se ela come farinhada, se ela come mix-sementes e naturais duas vezes na semana. Se ela tá só comendo mix-sementes, tente dar estrusada e tente dar farinhada e os naturais, né? Duas vezes na semana. Se ela tá numa gaula pequena, que não tem espaço pra ela brincar, não tem enriquecimento ambiental, que é um galho, que é um espelhozinho, que é um balançozinho pra ela, tente agregar isso na gaula. Agora também não vai meter coisa na gaiola sem deixar espaço pra calopsita. Sempre botando nas laterais, certo? Só pra ela ir ali e brincar um pouquinho e pronto. Só isso. Então você tem que ver isso, se ela tá passando por algum estresse. Então normalmente é isso. Ou estresse ou alimentação, tá bom? Aí fica em observação nessas duas coisas. Bora lá pra nona pergunta. Meu casal botou a primeira postura, só que não galou os ovos. Ele tá na segunda postura. Devo me preocupar? Veja só. Quando ele bota a primeira postura, e você fez ovoscopia, viu que não tinha ovos galados, você eliminou aqueles ovos, jogou fora, porque não tinha vida. E aí deixou o ninho lá. Aí o casal é novo, entendeu? Como o outro casal, depois de 15, 20 dias vai estar com ovos de novo. Só que a bronca é que teu casal é novo, ele não galou a primeira postura. O que você deveria ter feito? Ah, não galou a primeira postura? Tira o ninho. Deixa 30 dias ser o ninho. Depois devolve o ninho. Só que seu casal já tá com ovos. Pode nascer e pode não nascer. Isso vai depender do macho. Se ele conseguiu cruzar com a fêmea, se ele conseguiu galar a fêmea, se ele já tava na idade. Quando a gente vai botar um casal pra reproduzir, a gente tem que saber se ele tá na idade. E mesmo ele tá na idade, a gente vai esperar o quê? Dois lados. Ou nascer, ou não nascer. Porque o casal não tem experiência. Entendeu? O casal pode tá ali cruzando, galando, mas pode tá galando a asa da fêmea. Pode não tá acertando o local certo. Entendeu? A fêmea não pode saber chocar. Então, as três primeiras ninhadas do casal, a gente tem que dar um desconto pro casal. Entendeu? Pode nascer ou pode não nascer. Tem casais que tem já sucesso na primeira reprodução. E tem casais que levam um tempo pra começar a fazer todo o procedimento certo. E tem casais que não servem pra reprodutores que nunca vão acertar. Tá bom? Bora lá pra décima pergunta. É verdade que quando uma calopsita C.A. cinza, ela tem a marcação branca na sua face, certo? Ao redor da sua face, ela é portadora de CB? Sim, isso é verdade. Quando ela tem a marcação branca, certo? O rosto dela vai ser amarelo. E ela vai ter a marcação branca aqui, certo? Uma linha como eu postei aí no feed do Instagram. Alguns criadores argumentaram, não, isso aí não tem literatura, isso aí não existe, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Postaram até fotos de aves da natureza. Só que não é marcação clara. Foi o que eu disse a todo mundo. Não é marcação clara, é marcação branca, certo? Quando ele pega da linha do rosto aqui, o contorno do seu rosto amarelo, ele pega um contorno branco, ele é portador de CB. Se pegou um contorno claro, se pegou um contorno amarelo claro, pode ser ou não pode ser portador de CB, tá bom? Então, fica essa observação aí pela postagem que eu fiz lá no Instagram. Alguns criadores argumentaram, alguns criadores de CB que tiram CB portadores de, não, tiram CA portadores de CB, confirmaram também essa questão aí dessa observação, tá bom? Bora lá para a décima pergunta. André, comprei ração de frutas do reino das aves. Ela é tão boa quanto a estrusada? Veja só, se você está falando da ração de frutas que é mistura com sementes, não. Não, não é tão boa quanto a estrusada, por quê? Você está acrescentando apenas os naturais, certos, com as sementes. Naturais com sementes. A estrusada é o complemento, é tudo, tem tudo dentro dela, entendeu? Tem todos os valores nutricionais que a ave precisa. Então, você nunca pode comparar sementes, mesmo se virem com naturais, entendeu? Com estrusada. A estrusada, ela é de 99% a 70% dos valores nutricionais que a ave precisa, dependendo da marca, entendeu? Que a marca influencia muito, tem marcas que tem alta qualidade de valores nutricionais, tem qualidades que é menos, entendeu? É igual a ração de cachorro. Estrusada é como se fosse a ração de cachorro. Tem ração de cachorro que é top, tem ração de cachorro que é mais barata, entendeu? Então, essa é a questão dos valores nutricionais. A mistura de sementes, ela nunca vai chegar a mais que 30%. Se você botar alguns naturais, ela vai chegar no máximo a 40%, entendeu? Porque você acrescentou os naturais. Então, nunca compare, independente de qualquer situação, mistura de sementes com estrusada. Para lá, para a décima primeira pergunta. André, eu tenho uma ave toda branca com uma pintinha do preto no lado esquerdo. Eu posso considerar uma ave clia? Ave clia é toda branca ou toda amarela, entendeu? São aves limpas. Significa clia, significa limpo. Então, a referência para um clia é um arlequim sem marcação. Ou todo branco ou todo amarelo, entendeu? O pessoal tem muito que costuma dizer aí. Ah, tem olho preto. Se tiver olho preto, for todo branco ou todo amarelo é clia. Isso não é referência para clia, viu? Porque se você tiver um arlequim prata recessivo, clia, ele vai ter... Vai ser uma ave limpa dos olhos cerejas, certo? Então, um prata recessivo, ele pode ser clia? Pode. A ave vai ter olhos pretos? Não. Vai ter olhos cerejas, entendeu? Ah, um furvo pode nascer clia? Pode nascer clia sim. Pode nascer todo branco ou todo amarelo. Sem marcação bronze. Vai ter os olhos pretos? Não. Ele é furvo. Vai ter os olhos cerejas. Então, olhos pretos não é marcação para clia. Para clia, é marcação... Não tem marcação. A ave limpa, um arlequim limpo, tá bom? O clia, ele não pode ter os olhos vermelhos do CB ou do CA lutino, entendeu? Se nascer com os olhos vermelhos, vocês têm que se ligar muito nessa questão dos olhos. Olhos vermelhos e olhos cerejas, tá bom? Se nascer com os olhos vermelhos, ele é ino. Se ele nascer com os olhos cerejas, ele é furvo ou prata, tá bom? Então, pode ser clia? Pode. Você tem que ter uma boa observação aí. Um clia sempre vem de um arlequim limpo, tá bom? Do arlequim limpo não. Um clia sempre é um arlequim limpo. Então, tenham essa observação aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no nosso canal do YouTube e não esqueça de ativar os sininhos para ser um dos primeiros a assistir nossos vídeos quando eu estiver publicando.